Chama as menina que vai começar a sessão É o DJ Kassula tocando em toda sebrada Brasta a bacaria, eu lancei um ritmão Solta essa fumaça e joga a sua bunda no chão Menina, você não tem vergonha Na essência de morango você misturou maconha Menina, você não tem vergonha Menina, você não tem vergonha Na essência de morango você misturou maconha Na essência de morango você misturou maconha Brasta a bacaria, eu lancei um ritmão Brasta a bacaria, eu lancei um ritmão Solta essa fumaça e joga a sua bunda no chão Menina, você não tem vergonha Menina, você não tem vergonha Na essência de morango você misturou maconha Na essência de morango você misturou maconha Aqui que ela dança, aqui que ela fuma, aqui que ela faz o esquenta Aonde geral se encontra, aonde o povo mais comenta Não imaginava que essa tabaca podia virar uma dela Depois de bolar um que carbura bem, eu lancei essa pra ela Brasta a bacaria, eu lancei um ritmão Brasta a bacaria, eu lancei um ritmão Solta essa fumaça e joga a sua bunda no chão Solta essa fumaça e joga a sua bunda no chão Solta essa fumaça e joga, joga, joga a sua bunda no chão Chama as menina que vai começar a sessão É o DJ Caçula tocando em todas as quebradas Solta essa fumaça e joga a sua bunda no chão